Meu nome é Milene, sou a Account Manager do Bing e vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial e busca. A inteligência artificial, ela aprimora a experiência de busca, uma vez que permite, que ela permite mapear padrões e compreender comportamentos que servirão para entregar um conteúdo mais relevante. Através do mecanismo de busca, a Microsoft viabiliza essa tecnologia a todos os usuários e ainda acrescenta uma etapa importante na jornada do consumidor, gerando dados e insights que contribuirão para uma entrega de conteúdo mais relevante e ainda oferecendo ao profissional de marketing uma forma interessante de interagir com o seu consumidor. Quanto mais se usa a ferramenta, mais a ferramenta aprende sobre o usuário e melhore a entrega do resultado de busca. No Bing, já temos algumas experiências que combinam inteligência artificial e busca, como a nossa parceria com o FC, em que ao usuário buscar algumas informações relacionadas a esse conteúdo, ele encontra resultado de busca informando sobre as próximas lutas, sobre os lutadores e a chance do seu lutador preferido vencer. Além disso, algo semelhante já está acontecendo com o futebol, que ao buscar informações sobre o seu time e os próximos jogos, o usuário também encontra uma experiência em que ele consegue verificar quais são as chances do seu time preferido vencer. Legenda Adriana Zanotto